O trinoxedil para homens é, igual eu estava falando, é cabelo, barba, bigode e sobrancelha E para mulheres é cabelo e sobrancelha também Muitas mulheres aí, por causa da correria do dia a dia, estresse, tudo que se passa no dia de hoje Acaba tendo sim queda capilar também e ele ajuda, né? Esse remédio é muito bom, igual eu falei, eu sou a prova-viva Eu não tinha nada, pois quem quiser me chama no WhatsApp Que eu vou mostrar a foto para vocês, vou explicar certinho para vocês Que eu era lisinho, lisinho, lisinho E graças a ele, eu estou tendo resultado Ele é um remédio, ele é eficiente, o preço dele é acessível Resultado rápido e 100ml, uma quantidade boa E o resultado é permanente E não resseca os fios